A falta de conscientização ambiental de motoristas que jogam lixo nas rodovias é crime. A pena pode chegar a quatro anos de prisão. Só no Oeste Paulista, a concessionária que administra a rodovia Raposo Tavares, recolhe todos os meses, eu disse todos os meses, gente, 11 mil toneladas de material. A quantidade de lixo retirada da rodovia Raposo Tavares assusta. Só na região de Prudente, foram 16 toneladas do início do ano até agora. Dentro desse total recolhido de resíduos, 80% representa recicláveis, em torno de 9 toneladas mês de recicláveis, entre garrafa PET, recipientes de vidro, plásticos, papelão. Segundo a concessionária, quando os materiais se acumulam, principalmente nas canaletas de escoamento da água da chuva, pode haver entupimento. E, consequentemente, o alagamento da via. O lixo é também responsável por atrair animais para a pista. Sem contar no dinheiro que é gasto para realizar a limpeza e o trabalhão que dá, mobilizando várias equipes para recolher o que os irresponsáveis arremessam pela janela. Orientação aos motoristas que tenham uma sacolinha dentro do veículo, né, para poder acondicionar esse lixo e fazer o descarte lá no destino final, bem como em uma das 12 bases de atendimento que a gente tem ao longo do corredor. E vale reforçar que, além de todo o risco ser um porcalhão, ainda é cometer crime ambiental, que prevê pena de até 4 anos de prisão e multa, que varia de 50 reais a 50 milhões. Dependendo do que for arremessado e depositado em via pública, constitui crime, né, crime ambiental, né, Bem como se desse ato resultar em acidente, o crime aí de lesão corporal, o homicídio culposo, né, são várias as consequências. Até mesmo quem deixa de fazer a manutenção do veículo e alguma parte se solta, como um pneu estourado, por exemplo, o condutor responde com multa e pontos na carteira. É um absurdo essa falta de conscientização, né? E a multa aos motoristas que forem flagrados, atirando ou arremessando, né, objetos do veículo é considerada média. O valor é de 130 reais e 16 centavos, mais 4 pontos na carteira de habilitação.